Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Nossa saudação aqui nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa pelo sinal da Grande Florianópolis, sinal aberto na Grande Florianópolis, ou ainda em Blumenau, tendo ainda a opção de acompanhar pelo YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta, falando da reunião da Comissão de Finanças e Tributação que foi realizada na manhã dessa quarta-feira com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado, com um cronograma de tramitação da lei orçamentária anual para o ano que vem e também o plano plurianual para os anos de 2024 a 2027. É um cronograma que aponta os próximos passos dessa tramitação aqui no Parlamento, Marcelo. É algo de praxe, mas que precisa ser feito. Esses dois projetos serão analisados apenas pela Comissão de Finanças da LESC por se tratar de matéria de natureza orçamentária. Como disse a Deluana, esse cronograma foi divulgado hoje pela manhã e ele estabelece prazos como, por exemplo, a divulgação, o prazo para apresentação das emendas parlamentares impositivas, o prazo para apresentação do parecer preliminar sobre os projetos, o prazo para o parecer conclusivo, além disso, estabelece o prazo em que esse projeto deve ser votado em plenário, algo que deve acontecer ou no dia 19 de dezembro ou no dia 20 de dezembro, quando a Assembleia encerra as suas atividades. A gente acompanhou essa reunião, conversamos com o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que falou um pouco mais sobre como deve funcionar esse cronograma. Acompanhe agora. A Comissão de Finanças aprovou o cronograma de tramitação de dois importantíssimos projetos de lei, o PL 0339-2023, que trata do novo plano plurianual, o PPA, para o quadriênio 2024-2027 e aprovou também o cronograma do projeto de lei, o 0385-2023, que trata da lei orçamentária anual, aquela que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2024. E o cronograma começa, ele entra em vigor a partir do dia 1º de fevereiro, quando nós faremos a leitura do relatório preliminar de ambos os projetos e a partir dali vamos abrir prazos para, a vista dos poderes e órgãos, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Constituição do Estado. Da mesma forma, abrindo prazo para que os senhores deputados possam usar o seu direito de apresentar as emendas parlamentares impositivas, sem prejuízo, evidentemente, daquelas emendas parlamentares não impositivas que, costumeiramente, os deputados também apresentam quando dá tramitação desse projeto de lei na Assembleia. Agora, como foi constituída as bancadas regionais de Santa Catarina, conforme o critério estabelecido pelo IBGE, e hoje é lei, nós vamos fazer um teste esse ano para que os deputados que pertençam a cada uma dessas bancadas regionais, que são um total de seis, possam apresentar as chamadas emendas de bancada não impositivas. A gente segue, então, acompanhando todo esse cronograma de tramitação da lei orçamentária anual aqui do Estado de Santa Catarina para o ano que vem. E também durante a reunião de hoje de manhã, na Comissão de Finanças e Tributação, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que busca trazer mais segurança para as mulheres que estão em consultas e procedimentos médicos, garantindo o direito a um acompanhante durante esses procedimentos. Essa proposta, Deluana, é inspirada, vamos dizer assim, numa ocorrência que foi registrada no Rio de Janeiro, quando um anestesista foi flagrado abusando de uma paciente que estava sedada. Com base nisso, o deputado Gessé Lopes apresentou esse projeto, que recebeu uma emenda substitutiva global na CCJ, ou seja, teve o seu texto alterado. Basicamente, o que foi aprovado hoje, também na Finanças, diz o seguinte, a mulher tem direito a ter um acompanhante em procedimentos médicos. Caso isso não seja possível, seja porque é contraindicada a presença de um acompanhante, ou a mulher eventualmente abre mão dessa, não tem com quem possa acompanhá-la, na equipe que vai atender essa mulher, deve haver uma pessoa do sexo feminino para também fazer aí uma assistência e evitar que casos como esse registrado no Rio de Janeiro, que são raros, felizmente, voltem a acontecer. A gente conversou com o autor da proposta, o deputado Gessé Lopes, do PL, que falou um pouco mais sobre essa iniciativa. O projeto surgiu depois que aconteceu aquele fato lamentável, acho que no estado do Rio de Janeiro, onde um médico, em uma condição de uma paciente sedada, abusou dela. Isso veio a público, enfim, indignou todo mundo. Então veio a ideia de nós fazermos um projeto aqui para garantir que a mulher, em procedimentos anestésicos e procedimentos de sedação, ela tem o direito garantido que possa levar um acompanhante da sua preferência ou da sua confiança. E ainda durante essa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os deputados aprovaram outro projeto de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que busca agilizar o atendimento à população em casos de desastres naturais. Busca agilizar esse atendimento, Marcelo. Um dos principais objetivos é possibilitar que os municípios que sejam atingidos por fortes chuvas, as inundações, desistamentos, possam ter acesso aos recursos em até 24 horas após ser feito pedido por parte da Prefeitura. Mesmo que ainda não haja, por exemplo, a decretação de um estado de calamidade pública ou de um estado de emergência, que geralmente é exigido pela legislação para a liberação de recursos extraordinários. Lembrando que esse projeto e também o projeto do deputado José Lopes e Luana, os dois, ainda vão passar pelas comissões de mérito antes de serem votados em plenário. E a gente segue acompanhando, então, toda essa tramitação e trazendo mais novidades conforme elas forem ocorrendo ao longo dessa tramitação. E além da reunião da Comissão de Finanças e Tributação, também tivemos na manhã de hoje a reunião da Comissão de Saúde, que nas últimas semanas vem recebendo representantes do Outubro Rosa, falando sobre o câncer de mama. E hoje foi o dia de falar sobre mulheres em situação de vulnerabilidade aqui em Santa Catarina. Qual foi o enfoque que foi dado nessa reunião, Marcelo? Essa é uma preocupação muito grande da Comissão de Saúde, principalmente para garantir que mulheres em condição de vulnerabilidade social, vulnerabilidade socioeconômica, tenham garantido os direitos, o acesso a um tratamento digno à prevenção de câncer, seja ele câncer de mama ou outro tipo. Para isso, foi recebido hoje, nessa reunião da Comissão de Saúde, a representante de uma entidade, uma OSCIP, a AMUC, que trata da questão da prevenção do câncer, não só entre mulheres, mas também entre homens, e também luta por políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate a essa doença. Esse foi o assunto da reunião da Comissão de Saúde. A gente acompanhou essa reunião, conversamos com o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta, e também com a representante da AMUC, a Maria Conceição dos Santos, que falaram um pouco sobre a importância de debater esse tema. Uma atividade que nós estamos fazendo nesse mês, do Outubro Rosa, voltada especialmente para a conscientização sobre a questão do câncer de mama, e hoje sobre o aspecto especial das mulheres em condições de vulnerabilidade social. Então, as pessoas que aqui estiveram nos falando, principalmente sobre esse programa, o médico na rua, a situação das mulheres que se encontram em mais vulnerabilidade social, em dificuldades, e que precisam de um atendimento complementar, não só a questão da saúde, mas toda a questão, inclusive, de acompanhamento social, psicológico. Hoje a gente tem, sim, uma demanda, e a gente tem ainda muitas mulheres morrendo por falta do diagnóstico precoce, que é onde começa, desde o início do tratamento. Então, muitas mulheres, às vezes, nessa questão de vulnerabilidade, tanto social, econômica, cultural, às vezes não têm esse acesso tão rápido. Muitas também, às vezes, não procuram com medo do diagnóstico, porque muitas são o esteio da família. A cobertura completa dessa reunião da Comissão de Saúde, também da Comissão de Finanças e Tributação, já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e com cobertura também das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E o nosso colega, Tiago da Luz, também já está aqui com a gente para trazer as novidades das redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde. Boa tarde, Delô. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você, que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o deputado Pedrão Silvestre, do PP. Ele que propõe a retirada da penitenciária de Florianópolis e a locação em outro município. A penitenciária é situada no bairro Agronômica, é um assunto que gera muita polêmica aqui em Florianópolis e os argumentos e detalhes sobre essa proposta você pode conferir no Instagram do deputado. É só procurar o arroba pedrão silvestre.oficial. Já o destaque das redes, nós trazemos mais um episódio do quadro Minhas Bandeiras com o deputado Fabiano da Luz, do PT. Você pode conferir lá no arroba Assembleia SC quais são as bandeiras do deputado aqui na casa, é só acessar o Instagram da Assembleia e conferir. Por hoje é isso, volto com você. Tiago, muito obrigada aí, trazendo as novidades das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento catarinense. E também a gente teve reunião realizada aqui pelo Parlamento da Comissão de Turismo e Meio Ambiente com convidados que falaram sobre a mortandade de baleias no litoral brasileiro e em especial no litoral de Santa Catarina, causada principalmente por animais presos em redes de pesca. Esse é um dos principais problemas, uma das principais causas. Foi apresentado um diagnóstico marinho dessa questão envolvendo a mortandade de baleia jubarte. Esse diagnóstico foi apresentado pelo Instituto Anjos do Mar. Foi constatado, por exemplo, que em 2021 foram 67 baleias jubarte que morreram no litoral catarinense. E as pessoas podem se perguntar, qual é a relevância disso? A morte de baleias pode impactar, pode não, impacta em todo o ecossistema marinho, pode comprometer, pode prejudicar o homem ali na frente. Por isso, esse assunto foi discutido nessa reunião realizada hoje pela manhã. A gente conversou com o presidente da Comissão de Turismo e Ambiente, o deputado Marquito, que falou um pouco mais sobre essa situação da mortandade de baleias aqui no litoral de Santa Catarina. Acompanhe. Um dado bem importante que eu fiquei muito atento foi que grande, ou a maioria, quase 90% da pesca ilegal tem um problema que é da irregularidade dessas embarcações, do próprio registro dos pescadores. Então, o conjunto, não é só a pesca ilegal. A pesca ilegal, ela vem acompanhada da falta de registro desses pescadores, dos trabalhadores, e da falta de segurança também, de equipamento de segurança. Então, são embarcações, muitas vezes, sem equipamento de comunicação, sem equipamento de salva-vidas, no caso de um naufrágio, sem equipamento para sinalização. Então, demonstrou a importância de pensar uma política pública que proteja a vida dos pescadores e proteja também a biodiversidade marinha. E começou ontem aqui na Assembleia Legislativa, termina hoje a sexta edição do Congresso Catarinense de Aleitamento Materno com uma série de palestras sobre a importância da amamentação tanto para os bebês quanto para as mães. A gente acompanhou algumas dessas palestras, tem uma cobertura completa já também na nossa agência de notícias e conversamos com o idealizador desse evento, o médico Cecim Achar, e também com o deputado Fernando Kreling, que foi o idealizador desse Congresso atual, essa sexta edição do Congresso. E eles conversaram um pouquinho mais sobre a importância do aleitamento materno. Acompanhe. O aleitamento é uma das ações mais importantes para o ser humano, né? Para a perpetuação do ser humano e para a preservação do planeta. Então, você tem dois pilares fundamentais. Então, é um tema que é muito pouco falado. Como ele não tem uma indústria por trás, como ele não tem um fator econômico direto, então ele acaba não sendo falado nem divulgado. A amamentação é extremamente importante, principalmente para crianças de baixo peso, crianças prematuras, que necessitam sim uma resposta mais rápida contra infecções, resultados mais rápidos contra diversas doenças. Então, a gente trouxe esse Congresso para a Assembleia Legislativa para divulgarmos cada vez mais, falarmos sobre o tema lá nas unidades básicas de saúde, lá nas cidades, nos bairros, para que as pessoas possam falar da importância. Lembrando que se você quiser mais informações sobre essas palestras realizadas dentro da sexta edição desse Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, é só procurar o YouTube da Assembleia Legislativa no Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações do Parlamento nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Boa tarde para todos.